Música Amigos de todo o Brasil, estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. A partir de agora, sucesso e alegria aqui para você aí. Marcelo Teodoro. Dança, vai. Muito bem. Já está acostumado, né? Duas na grua e três na lateral. É esquema tático. Justo. É que nem jogo de futebol. É o técnico. Isso, estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Você de todo o Brasil, que curte, que gosta do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A família sertaneja se reúne para assistir o nosso programa. Esse programa que já virou tradição, graças a Deus. em todo o Brasil e até no exterior. E já vamos cantar. Sim. Garanhão da madrugada, Teodoro e Sampaio. Segura. Arquivos. Arquivos. Toda noite estou aqui, venho ver a minha amada Por isso todos me chamam, garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Só quem te ama não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Eu estou desconfiado que existe outro alguém Mas o nome apaixonado não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta e não te troco por nada Você já conhece bem o garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Só quem te ama não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Deus me livre se um dia alguém tirar lá de mim Eu faço o mundo explodir, eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso é ficar sem namorada Não pode ficar sozinho, garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Só quem te ama não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão O Bradesco sabe que vida de microempreendedor é tudo ou nada E por isso tem várias soluções para você não ter nada de burocracia e tudo para facilitar Nada de perder venda, tudo para os seus clientes Nada de papelada, tudo para ganhar tempo Nada de complicação, tudo para ser digital Abra sua conta MEI e se formalize Você tem tudo para dar certo Bradesco Empresas e Negócios Para frente com o seu negócio Meu bem, eu queria que você voltasse mais magrinha Você está muito gorda, Poliana, vou falar para você agora Fala, Poliana Você viu só? Quem não quer emagrecer, não é mesmo? Se ela emagrecer, eu volto Você volta? Eu acho que todo mundo volta A gente gosta de estar bem, isso faz bem para a nossa autoestima E eu tenho certeza que ela vai acertar Exato, e principalmente faz bem para a nossa saúde Como anda a sua saúde? Como anda a sua relação com a balança? Está fugindo? Já não consegue mais emagrecer? Que dirá medir sua circunferência abdominal? E está aí o grande risco para a sua saúde Gordura abdominal E é ela que eu vou te ajudar a combater de uma forma mais fácil Mais rápida O emagrecimento aqui é garantido 6 quilos a menos na balança em apenas 30 dias de tratamento 4 semanas de uso da pílula seca barriga Vão fazer você secar uma média de 4 a 5 centímetros de gordura Na linha da sua cintura Dois números a menos no seu manequim Você quer? Está precisando emagrecer? Então tome a iniciativa e ligue agora no 0800 724 2288 Porque a gente vai te ajudar sim E vai ajudar você economizando Sabe por quê? Quanto mais a pessoa emagrece, menos ela paga Comprou seu primeiro frasco, o valor é 1 Comprou o segundo, o valor diminui Se comprar um terceiro, fica menor ainda Então corra e aproveite Além de ter desconto Facilidade no seu pagamento A gente parcela em até 6 vezes sem juros O frete hoje é por nossa conta, né? Isso, deixa com nós E além disso, Teodoro ainda vai ter presente para você de casa O CD novo do Teodoro Sampaio E o novo do Marcelo Teodoro Cara gordo O gordo é o famoso peso na cama Eita lasqueira, não tem mais Vamos emagrecer Vamos ajudar todo mundo Está aqui, o nosso passo a gente já deu Agora o próximo passo é seu É ligar no 0800 724 2288 A promoção vale somente no horário do programa Então corre para aproveitar, hein? Facilidade de pagamento Prazo para você pagar O frete é grátis e ainda tem presente Corre para o telefone e aproveita a oportunidade Que está aí, ó, batendo a tua porta, né, meu Teodoro? E o pagamento? Ih, pagamento já falei, menino Tudo facilitado seis vezes, sem juros Mas quando o pagamento é longo Sempre é bom frisar É verdade, isso é verdade Então, gente, não perde mais tempo Começa a perder peso Reduzir medidas é com a pílula Seca a barriga da Botânica Brasil 0800 724 2288 Ligue agora Brasil Atenção Brasil Para tudo agora Porque vamos falar de um produto novo Botânica Brasil Está lançando o óleo de avestruz Para você Que tem problemas de esquecimento Uma série de coisas É bom para o corpo humano João Geraldo Teodoro Bom dia, Brasil Estamos nós aqui com esse super lançamento Do óleo de avestruz Para você que tem problemas No coração Esquecimento Começa a esquecer A idade da gente vai indo Você tem problema de pele Ajuda a proteger contra os ânimos Fortalece o sistema imunológico Que é uma maravilha Por quê? Porque ele é extraído Da gordura do avestruz De uma gordura de um animal Então, ele é um produto 100% natural Ele é cicatrizante Analgésico Anti-inflamatório Olha, liga lá 0800-941-5657 Vou repetir 0800-941-5657 As meninas e os rapazes lá Vão explicar tintim por tintim Para vocês Você pode procurar o seu médico E saber as grandes vantagens Do óleo de avestruz E tem também em gotas Em gotas Pode tomar no café Na água Com certeza No suco Olha, é um produto Tem ele aqui em cápsula Que eu vou tomar a minha agora Vou tomar já Olha aqui É um produto natural É um produto Que vai fazer Com que a sua saúde melhore E melhore muito Esquecimento Quem tem sabe O problema que é Deixa eu tomar o meu aqui Isso Esse óleo de avestruz É muito bom E perfeito Porque eu já estou usando, João Olha, vamos repetir o telefone 0800-941-5657 Adquira o seu óleo de avestruz Faça uma limpeza No seu organismo Melhora o seu problema De esquecimento E também ajuda muito Para quem está meio cansadão Cansadona Não é, Teodoro? Vai fazer um bem danado Você vai ficar mais vigoroso Vai ficar mais Aí De bem com a vida 0800-941-5657 E tem presente O CD novo do Teodoro Sampaio Meu pequeno de Goiás E o CD novo do Marcelo Teodoro Gente, óleo de avestruz A mais A última novidade da Botânica Brasil 0800-941-5657 Óleo de avestruz É bom de um tanto Tomou? Sai da frente Porque é bom Que é bom Aí Brasil De volta com o programa Amigos do Teodoro Sampaio Agora nós vamos para a agenda de shows Do Teodoro Sampaio Por todo o Brasil Em nome de A Ban Nosso grande parceiro Por todo o Brasil Matsuda Quem Usa Não Muda E também Botânica Brasil Hoje, dia 2 de dezembro Santa Maria no Rio Grande do Sul E também Julho de Castilho Na mesma noite Na mesma noite também No Rio Grande do Sul Dia 5 de dezembro Avaré, Estado de São Paulo Dia 7 de dezembro Serro Azul, Argentina Dia 9 de dezembro Também dois shows Lá no Rio Grande do Sul Porto Alegre O primeiro é No Clube dos Namorados Capital de todos os gaúchos Lá no Rio Grande do Sul E também Monte Negro Também no Rio Grande do Sul Dia 21 de dezembro A estreia da Missa em Pro Ao Sertanejo Lá em Maracajá, Santa Catarina Com a presença do Padre Ezequiel E também do Marcelo Teodoro Esse que vos fala Dia 22 de dezembro Dois Irmãos no Rio Grande do Sul Dia 23 de dezembro Caçador Santa Catarina Dia 28 de dezembro Uberlândia, Minas Gerais Dia 29 de dezembro Com o nosso amigo Oval XIbeiro Lá em João Monlevade E também Minas Gerais Dia 30 de dezembro Caraí, Minas Gerais E dia 31 de dezembro A grande virada do ano Em Franca Numa grande festa Lá com o prefeito Gilson de Souza Nós vamos atender o grande empresário Rodrigo Teodoro É É 31 de dezembro Lá em Franca Ele vai estar lá? Vai Ele falou que vai Vai? Será que vai? Vai É? É Eu acho que nesse dia Que eu posso precisar de um baterista É Ele vai ter que ir trabalhando É, então tá certo Eu nem falei com ele ainda É Vamos trazer uma música que todo mundo pede pra gente O Brasil inteiro gosta dessa música Principalmente a mulherada Tem que ser uma gordinha Marcelo Teodoro Segura Amigos Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Uma gordinha cheirosa Conquistou meu coração Me deixou alucinado Morrendo de paixão Mulher magra é gostosa É a razão da vida minha Hoje eu quero uma paixão E vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha É uma gordinha Cada mulher é uma estrela Em forma de um coração Brilha quando quer carinho Apaga com a solidão Apaga com a solidão Amo cada uma delas Mas todas têm o seu dia Hoje eu não abro mão E vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor É a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Eu tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Quem gostou, bate palma! O Natal está chegando, mas ainda dá tempo de deixar a casa linda, linda para as festas de fim de ano São mais de 100 mil produtos nacionais e importados com os melhores preços Confira agora as ofertas especiais deste final de semana Tem gente que deixa tudo pra última hora Começa a se arrumar quando a carona chega Estuda 5 minutos antes da prova E enfeita a casa pro Natal na última semana É pra essas pessoas que a van preparou torra de artigos natalinos Descontos de até 50% Árvore de Natal 1,5m de R$ 99,90 por R$ 49,99 Todo o setor de artigos natalinos em 10x sem entrada e sem juros Não perca até domingo a promoção de utilidades domésticas Neste fim de semana inaugura a loja van de número 119 em Campinas, São Paulo E tem mais, vamos ver agora as ofertas dessa próxima semana A melhor época do ano chegou E com ela promoções que são um verdadeiro presente de Natal Nesta semana jogo de cama com instantista 100% algodão De R$ 129,90 por apenas 10x de R$ 6,99 Travesseiro anti-estresse Altenburg de R$ 89,90 por R$ 49,99 Todo o setor em 10x sem entrada e sem juros A van, o melhor Natal do Brasil é aqui Nesta semana inaugura a loja van de número 120 em Passo Fundo no Rio Grande do Sul Então você já sabe, presente de Natal é na van Corra já para a loja mais próxima e aproveite todas as promoções No próximo fim de semana inaugura a loja de número 120 em Passo Fundo Rio Grande do Sul É a primeira loja do estado Um abraço para esta bonita cidade do Rio Grande do Sul A van, o melhor Natal do Brasil é aqui Alô Brasil, mais uma vez estamos aqui para falar desse produto sensacional Que é bom de verdade Uso e recomendo Gricoerbas Sensacional João Geraldo Eita Adoro, tudo bem? Bom dia Brasil Esse Brasil maravilhoso, esse Brasil sertanejo Esse Brasil que ama, essa figura ilustre Agora que esse cabelo mais rechado, mais ajeitado O que aconteceu aí companheiro? Cabelo bonito Glicemia nivelada Com Gricoerbas Saúde perfeita Isso é muito bom É muito bom Brasil, você que sofre com problema de glicose Você que tem o problema da diabetes Você sabe Vê lá para o seu médico A sua glicose vive desnivelada Você vive aí com dores do corpo Não pode comer isso, não pode comer aquilo Está aí o nosso Gricoerbas entrando no quarto para quinto ano Com sucesso absoluto Gente indicando para pessoas Enfim O Glicoerbas é um produto 100% natural Que nivela a sua glicose de uma maneira saudável Natural E tranquila, né Teodoro? Claro E nós temos uma promoção Eu quero saber a promoção É uma promoção imperdível para fim de ano Você adquiriu seis meses de tratamento Vai mais seis meses inteiramente grátis para você Eu estou falando grátis Não paga nada E mais Tem o nosso presente O CD novo do Teodoro Sampaio E o CD novo do Marcelo Teodoro Então, liga lá 0800-724-2288 0800-724-2288 Está aquela meninada bonita Aqueles rapazes bonitos para atender você lá Quantas pessoas são lá, Teodoro? 120 Oi, Jesus do céu Liga Brasil 0800-724-2288 E nivele a sua glicose Estamos aguardando a sua ligação Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio Nosso telefone São Paulo, Marcelo 1132-23-098 E também o nosso WhatsApp Que é o celular também 11982518855 Vamos mandar um abraço para um grande amigo nosso Grandes artistas da música sertaneja O Léo da dupla Lio e Léo Lio e Léo Léo, um abraço para você Um abração para ele Tá Falando em mandar um abraço E inclusive a gente estava aqui fazendo o programa E ligou para a gente Nosso grande amigo, queridíssimo, amado Batista Tem uma emissora nova lá em Anápolis Isso Aí, chefe Um abração para você Para toda a família O Bruno, o Eric Toda a família amado Batista aí em Goiânia Aquele abração para todos vocês Obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente aqui Viu? Muito obrigado mesmo, tá? Vamos trazer os dois irmãos? O cara falava Dorval, mas não é Dorval Não é Dorval? É Dorval Dorval e Davi Segura! Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui Nem mesmo os melhores momentos Nos braços de alguém Fará que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase possíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirada de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Afaixonei de novo Coração Nem sinto pregado em você Que já é minha cruz Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto Que já é minha cruz Para o mundo Não é minha cruz Não é minha cruz Que já é minha cruz é estranha, marcou nosso fim, um pobre qualquer, foi tirar a de mim, se nem mesmo Deus me tirou de você. Opa! O Bradesco sabe que vida de microempreendedor é tudo ou nada, e por isso tem várias soluções pra você não ter nada de burocracia e tudo pra facilitar. Nada de perder venda, tudo pros seus clientes. Nada de papelada, tudo pra ganhar tempo. Nada de complicação, tudo pra ser digital. Abra sua conta MEI e se formalize, você tem tudo pra dar certo. Bradesco Empresas e Negócios, pra frente com o seu negócio. Alô Brasil, estamos aqui mais uma vez no Amigos do Teodoro e Sampaio para falar desse produto que é muito bom. Realmente vem dando um grande resultado às pessoas que estão usando, ligando e agradecendo. Nosso ômega 3, mas é da Neoplante. Sersinho! Ô Teodoro, estamos aqui pra falar da Neoplante, porque é uma empresa séria que leva até sua casa saúde. E a saúde é o principal investimento que o ser humano deve fazer. Por exemplo, você que toma pelo menos duas vezes por dia o Super Ômega 3, você previne problemas de má circulação, formigamento nos pés e nas mãos, dores de cabeça constante, aquele esquecimento precoce. Sabe quando vem uma palavra na ponta da língua e você não consegue lembrar? Isso é o chamado esquecimento precoce. O Teodoro, depois que passou a tomar o Super Ômega 3, não esquece, uma letra de moda mais. De jeito nenhum que é isso, cara. Outro dia eu pedi pra ele cantar o Chico Mineiro e ele foi no começo ao fim, fez até a declamação. Você lembra disso? Eu lembro demais. Então, você também pode ter qualidade de vida. Pega o telefone e ligue agora. 0800-777-9700. Quem tá tomando o Super Ômega 3, Teodoro, e tá muito feliz, é as Galvão, a Meira e a Marilene. Vamos ouvir esse depoimento delas. Vamos lá. Oi, amigos. Estamos aqui para falar de saúde. O bem mais precioso que nós temos. Vocês já conhecem o Ômega 3 da Neoplante? Nós usamos para tonturas, hipertensão, dores de cabeça, perda de memória e sintomas do diabetes. Além de todos esses sintomas, ele previne também o infarto, o AVC, diminui o colesterol ruim, cuidando do sistema cardiovascular, fazendo com que o sangue circule muito melhor. Nós usamos todos os dias e recomendamos a vocês. Não perca tempo. Ligue agora. melhor qualidade de vida é com Neoplante. Com tantos anos de carreira. Que disposição. Mais de 70 anos de carreira. As Galvão. Verdade. Que disposição. Pega o telefone, você também, e ligue para buscar saúde para você e para a sua família. 0800-777-9700. O Super Ômega 3 da Neoplante, a gente chama de Super Ômega 3 porque é uma formulação, Teodoro, diferenciada. Você não encontra em farmácia. Tem o EPA, o DHA, tudo concentrado. E ele é extraído dos peixes de águas frias e profundas. Por isso é importante você cuidar da sua saúde. Mas só para quem liga agora. 0800-777-9700. E se você quiser, pega o seu, porque esse já é meu. Não, o meu está aqui todos os dias. Eu não posso esquecer nada. Inclusive o meu Ômega 3. Ó, quem ligar agora, falar que está assistindo o Amigos do Teodoro e Sampaio, nós vamos mandar o tratamento na sua casa, não vamos cobrar o frete, parcelem até seis vezes no cartão de crédito e junto você recebe o novo CD da dupla Teodoro e Sampaio. Esse CD eu escuto noite e dia. É o CD bom, viu? Manda de presente para você, hein? 0800-777-9700. Se é da Neoplante... A gente garante! Depressão, dor na coluna, olha, tudo isso é porque o cara é gordo ou ela é gorda. Para resolver esse problema é o seca-barriga. Quem fala do seca-barriga, que entende tudo, é ela. Bom dia, Teodoro. Bom dia para você que está em casa. Você está sofrendo com algum desses sintomas aqui já? Por causa do excesso de peso? Então passa a mão no telefone e ligue agora. 0800-724-2288. Nós estamos, mais uma vez, falando da pílula seca-barriga. Há 20 anos no mercado, fazendo com que o seu organismo quebre as moléculas de gordura, transformando gordura em energia. Não é milagre, é tratamento com tecnologia. Você vai jogar fora até 6 quilos de gordura localizada com um mês de tratamento. Você está brigando com a balança porque quer, né, Teodoro? Sim. Tem que correr para o telefone e começar já o seu tratamento com a pílula seca-barriga. Famoso L.A. Famoso L.A. Sabe por quê, gente? Porque ele vai quebrando essas moléculas de gordura, transformando gordura em energia. Você tem mais ânimo e mais disposição. Se você, nesse domingo, está desanimado, para baixo, por causa do excesso de peso, vamos fazer, nessa segunda-feira, uma segunda-feira diferente. Para quem ligar agora, sem primeiras ligações na central de atendimento, tem presente, né, Teodoro? CD novo do Teodoro Sampaio e o CD novo do Marcelo Teodoro. Você aí de casa vai perder peso e vai ver toda a diferença também nas medidas. Isso mesmo, você pode eliminar de 3 a 4 centímetros na linha da cintura. Justamente essa medida da cintura, que é a medida que prejudica a sua saúde. Corre para o telefone porque eu tenho certeza que dá tempo de você perder peso, passar as festas de final de ano, assim, ó, só comemorando porque conseguiu perder 6, 10, 12 quilos de gordura localizada. Corre para o telefone e liga agora, não é? 0800. 724. 22. 88 e para 100 primeiras ligações, Teodoro, pagamento em 6 vezes no cartão de crédito. É verdade. Vamos liberar a entrega hoje? Vamos. Entrega está liberada para todo o Brasil. Não cobra nada. Na porta da sua casa não vamos cobrar nada. Hoje é por sua conta, quero ver você mexer no seu bolso aí. Deixa comigo. 0800. 724. 2288. Estamos aguardando a sua ligação. Ligue agora! É o Amigos do Teodoro e Sampaio, você curtindo a gente aí, a gente curtindo você. Olha que coisa boa, hein? Obrigado pelo carinho, obrigado. Vocês podem participar aí com a gente nas nossas redes sociais. Tem o Marcelo com dois Ls, Teodoro, Facebook, Instagram e também o Twitter. E também o Teodoro e Sampaio tem o Facebook, o Instagram. Mande sua mensagem lá para a gente. Vai ser um prazer receber lá o carinho de vocês. E também tem o nosso canal no YouTube, que tem todos os nossos clipes, tem as músicas. Participe lá com a gente, dá um curtir lá, dá um joinha lá para nós lá, tá bom? Estamos aguardando lá que você participe com a gente também. Pontos de vendas dos nossos produtos espalhados por todo o Brasil. Alô! Então para os nossos postos de venda, o Posto Taquari, ali na Castelo Branco. O meu amigo Gustavo e o Luciano. Pertinho de Yaras ali, né? Isso, bem na frente. Raposão... Lá tem todos os produtos, até boné, CD, chapéu. Raposão, lá na Raposo Tavares, ali quase em Presidente Wenceslau. Isso. O Gramadão, o Gramadão tem três, né? Tem três. O Gramadão do Jorge, Votoporanga... Votoporanga, Águas Claras e Paranaíba. O Gramadão. Abração para você, Jorge. Nosso pessoal lá também tem que tem o nosso... Fabiano. É o Fabiano lá, né? Outro também que tem os nossos produtos, frango assado. O churrascaria, restaurante de frango assado. Do Joaquim. Isso. Ele e os meninos dele. Um abração para o Joaquim, para todo o pessoal aí. Um abração, muito obrigado aí por essa parceria que vocês têm com a gente. Toda vez que a gente passa lá, a rapaz ali tem aquele bife com um alho por cima. É, muito bom. Bom, essa manhã eu recebi, não é de ontem por aí, eu recebi um zap, o Nil Júnior cantando vestido de seda, o gringo, lá em Juína. Ah. É, e o gringo falou. Agora eu aprendi a gostar do Marcelo também, faz para ele mandar um alô para mim. É o gringo. Gringo, um abraço para você, meu irmão. Um abraço para todo o pessoal de Juína aí. Todo o pessoal que curte o nosso programa, um abração. Precisamos aí fazer um show aí para vocês aí, viu? E pediu que ele quer escutar, eu cantar com você. Ah, é? É. Então nós vamos... Que é uma amada apaixonada. Nós vamos providenciar. Vamos trazer o Seba Júnior para cantar? O filho do doutor Sebastião. Doutor Sebastião. Um abraço, doutor. Doutor, cadê minha camisa da Ponte Preta? Olha o menino aí, ó. Segura que a moda é boa. Seba Júnior. Eu tô sentindo falta do teu beijo bom No café da manhã As roupas pela casa e a cama bagunçada Ah, meu Deus, era o que menos importava Tá sendo bem pior sem ter você aqui Hoje completo a terceira noite sem dormir Eu reclamei demais, não aceitei teu jeito A quem diria sinto falta até dos teus defeitos Dos teus defeitos Tô implorando pro vento trazer o teu cheiro Já tá acabando do travesseiro Parece um pesadelo Essa cama de casal não era pra solteiro Então diz o que faço pra te ter de volta O tempo não passa, eu vivo contando as horas Ah, oh, saudade Com você era completo, agora é só metade Oh, oh, saudade Agora eu sou metade Tá sendo bem pior sem ter você aqui Hoje completo a terceira noite sem dormir Eu reclamei demais, não aceitei teu jeito A quem diria sinto falta até dos teus defeitos Dos teus defeitos Tô implorando pro vento trazer o teu cheiro Já tá acabando do travesseiro Parece um pesadelo Essa cama de casal não era pra solteiro Então diz o que faço pra te ter de volta O tempo não passa, eu vivo contando as horas Ah, oh, oh, saudade Com você era completo, tô implorando pro vento trazer o teu cheiro Já tá acabando do travesseiro Parece um pesadelo Essa cama de casal não era pra solteiro Então diz o que faço pra te ter de volta O tempo não passa, eu vivo contando as horas Ah, oh, oh, saudade Com você era completo, agora é só metade Oh, oh, saudade Agora eu sou metade Depressão, dor na coluna Olha, tudo isso é porque o cara é gordo ou ela é gorda Pra resolver esse problema é o seca-barriga Quem fala do seca-barriga, que entende tudo, é ela Bom dia, Teodoro Bom dia pra você que está em casa Você tá sofrendo com algum desses sintomas aqui já? Por causa do excesso de peso? Então passa a mão no telefone e ligue agora 0800 724 2288 Nós estamos mais uma vez falando da pílula seca-barriga Há 20 anos no mercado, fazendo com que o seu organismo quebre as moléculas de gordura Transformando gordura em energia Não é milagre, é tratamento com tecnologia Você vai jogar fora até 6kg de gordura localizada com um mês de tratamento Você tá brigando com a balança porque quer, né Teodoro? Sim Tem que correr pro telefone e começar já o seu tratamento com a pílula seca-barriga Famoso LA Famoso LA, sabe por quê, gente? Porque ele vai quebrando essas moléculas de gordura Transformando gordura em energia Você tem mais ânimo e mais disposição Se você nesse domingo tá desanimado, pra baixo, por causa do excesso de peso Vamos fazer nessa segunda-feira uma segunda-feira diferente Pra quem ligar agora, sem primeiras ligações na central de atendimento Tem presente, né Teodoro? CD novo do Teodoro Sampaio e o CD novo do Marcelo Teodoro Você aí de casa vai perder peso e vai ver toda a diferença também nas medidas Isso mesmo, você pode eliminar de 3 a 4 centímetros na linha da cintura Justamente essa medida da cintura Que é a medida que prejudica a sua saúde Corre pro telefone, porque eu tenho certeza Que dá tempo de você perder peso Passar as festas de final de ano, assim, ó Só comemorando porque conseguiu perder 6, 10, 12 quilos de gordura localizada Corre pro telefone e liga agora, não é? 0800 724 22 8, 8 E pra 100 primeiras ligações, Seodoro? Pagamento em 6 vezes no cartão de crédito É verdade? Vamos liberar a entrega hoje? Vamos Entrega tá liberado pra todo o Brasil Na porta da sua casa e não vamos cobrar nada Hoje é por sua conta, quero ver você mexer no seu bolso aí Deixa comigo 0800 724 22 8 Estamos aguardando a sua ligação Ligue agora Canta, Teodoro Meu bem, está contente porque está dormindo no Sleep Star Fala, Cezinha, dormindo que está Ah, eu falo com muito orgulho, eu visto essa camisa com muito amor Porque a Sleep Star Colchões é uma empresa muito séria E leva até sua casa saúde enquanto você dorme Imagine você, Teodoro, dormir e receber saúde Dormir e receber uma massagem relaxante Aqui é moda boa e colchão bom É verdade E pra você ter um colchão deste na sua casa O colchão mais querido do Brasil Basta você ligar agora pra 0800-888-1161 0800-888-1161 Você recebe a visita do nosso representante Ele vai até você, apresenta o colchão Toda a funcionalidade Os benefícios que ele vai trazer pra sua saúde O colchão terapêutico da Sleep Star, Teodoro Vem com este controle remoto aqui, ó Que você controla onde você quer a massagem Nas costas, nas pernas, no pescoço Isso vai tirar o estresse Vai relaxar os músculos E vai induzir você ao sono profundo Reparador O sono repousador E que te repõe as energias Então ligue agora 0800-888-1161 Ô Teodoro, sabe quem tá dormindo nesse colchão E tá feliz demais? A Jaine Conta aí, Jaine Oi, gente Hoje eu estou aqui pra dar uma dica muito importante pra vocês Quer ter mais ânimo e disposição Pra você cumprir todos os seus compromissos do dia a dia? O segredo está no colchão que você dorme Aqui em casa, eu e minha família Só usamos os colchões da Sleep Star Os colchões da Sleep Star Tem um sistema magnético Que cuida de você a noite toda Tem oito terapias de níveis diferentes Que aliviam dores nas costas Hérnias de disco Má circulação Bico de papagaio Câmbra Adormência nas pernas Além de uma massagem super relaxante Que reduz todo o cansaço e o estresse do dia a dia Ah, e tem um detalhe Você pode acionar o despertador do controle remoto E acordar sendo massageado Eu uso e recomendo Sleep Star O colchão mais amado do Brasil Não é só eu, Cezinha Que está falando sobre o colchão Sleep Star Já faz muito tempo que a gente vem acompanhando Trabalhando Dormindo nele E o povo de todo o Brasil Liga agradecendo As nossas palavras O nosso conselho Verdade É o colchão mais amado do Brasil Mas só que é o seguinte Funciona assim, ó Você não compra esse colchão por telefone Você não encontra esse colchão em lojas Você liga, convida o representante Ele vai até você, apresenta o colchão Se você gostar, você adquire Se não, você não tem compromisso nenhum com a gente E com um diferencial também Você só começa a pagar o colchão Depois que você já está dormindo nele Depois que ele estiver na sua casa Então pegue o telefone e ligue agora 0800-888-1161 0800-888-1161 Se você ligar agora Falando que está assistindo o programa Amigos do Teodoro e Sampaio Nós vamos mandar para você Junto com o colchão Dois travesseiros terapêuticos É um presente Para você que está em casa Ligue agora 0800-888-1161 Estamos aguardando a sua ligação Um leiteiro garancioso Enganava a freguesia Misturava água no leite Para o povo vendia Enriquecendo depressa Dizia fazendo graça Não há nada neste mundo Que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar no balde Água do poço à vontade Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo Era num saco guardado É muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Que observava a trapaça Parece que ele dizia Espiando da vidraça Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mais um dia Um macaco escondido Lhe seguiu Pegou saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonha do homem Por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro Nem um centavo salvou Sentou na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico de pressa E mais pobre hoje sou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Muito obrigado Viação Garcia Diminuindo distâncias Aproximando pessoas Alô Brasil Mais uma vez Estamos aqui pra falar Do Gricoervas Produto que eu uso E recomendo pra todos vocês Meu amigo João Geral Eita Bom dia Brasil Esse Brasil lindo Esse Brasil maravilhoso Esse Brasil que tem gente saudável Mas tem gente com diabetes também Né Teodoro 17 milhões Nossa São 17 milhões de pessoas Aí gente Precisando de uma ajudinha Precisando de um produto honesto Um produto correto Consulte lá o seu médico Fala pra ele do nosso Gricoervas Você que tem problemas reumáticos Dores nas costas Enfim A diabetes é terrível Só quem tem é que sabe Teodoro Esse diabetes é um trem atrapalhado É um trem atrapalhado Mas o Gricoervas conserta ele Ela vem devagarzinho Ela vem na miúda ali Olha Diga lá 0800 724 2288 Vou repetir 0800 724 2288 Consulta nossas consultoras Os consultores Eles vão explicar bem certinho Pra você Pra você nivelar a sua glicose E ter uma vida mais saudável Uma vida mais feliz E hoje Teodoro Vai vir uma pessoa aí É? É Quem que é? Olha Vamos trazer um senhor aí Que ele vai dar um depoimento É o seu Pedro Mas ele é conhecido como Pedrão Se o Pedrão usa é porque é bom É lógico Fala aí Pedrão Oi pessoal Estou aqui pra dar um depoimento Sobre o Gricoervas Há algum tempo atrás A minha glicose Era em torno de 220 240 E depois que eu comecei A tomar o Gricoervas Ela passou a 110 100 110 A minha qualidade de vida Melhorou muito E hoje eu recomendo Para todas as pessoas Que tomem o Gricoervas Faz bem pra saúde E faz bem para todos nós Viu João? Palavras do Pedrão Pedrão tá tomando Tá recomendando E isso é muito bom Brasil 0800 724 2288 Glicoervas Livele A sua glicose Ligue agora Estamos de volta Para todo o Brasil Amigos do Teodoro e Sampaio Marcelo Teodoro Olha você participa com a gente Lá nas redes sociais Eu sei que você agora Tá com o Facebook É Eu gosto muito De negócio de rede Mas de pescar Não social Rede de peixe Então você participe Lá nas nossas redes sociais Lá O Marcelo Com dois L's Teodoro Participe lá No nosso Facebook Nosso Twitter Nosso Instagram Nosso Youtube Também o Teodoro e Sampaio Também tem o canal No Youtube Tem também Facebook Instagram Tá certo? E lá tem tudo Lá pra vocês Todas as informações Tem o nosso site Teodoro e Sampaio .com.br E também o Marcelo Com dois L's Teodoro .com.br Rádio Caissara Em Porto Alegre Um abraço Que roda muito nós lá Um abração Pra todo o povo lá Certo É Vamos trazer O Marcelo Teodoro Ele vai cantar A Tarda Desabonitada Quer dizer que ela Não é bonita Nem feia Mais ou menos É Desabonitada Segura Amigos De um certo tempo pra cá Eu passei Observar A beleza da mulher Agora vou revelar Tem mulher de todo jeito Mas sem defeito não tem Se achar que ela tá feia Bebe mais ou fica sem Mulher feia e limão Tem tendências em comum Se não for com cachaça Não desce de jeito nenhum Essa mulher não é feia Ela é desabonitada É só dar um trato nela Que ela fica ajeitada Ela é feia Só por fora Por dentro Ela não tem preço Quem sabe eu não consigo Virar ela do avesso De um certo tempo pra cá Eu passei observar A beleza da mulher Agora vou revelar Tem mulher de todo jeito Mas sem defeito não tem Se achar que ela tá feia Bebe mais ou fica sem Mulher feia e limão Tem tendências em comum Se não for com cachaça Não desce de jeito nenhum Essa mulher não é feia Ela é desabonitada É só dar um trato nela Que ela fica ajeitada Ela é feia Só por fora Por dentro Ela não tem preço Quem sabe eu não consigo Virar ela do avesso Luiz Prado O Bradesco sabe que vida de microempreendedor é tudo ou nada E por isso tem várias soluções pra você não ter nada de burocracia e tudo pra facilitar Nada de perder venda, tudo pros seus clientes Nada de papelada, tudo pra ganhar tempo Nada de complicação, tudo pra ser digital Abra sua conta MEI e se formalize Você tem tudo pra dar certo Bradesco Empresas e Negócios Pra frente com seu negócio Atenção Brasil Aviso importantíssimo Pra todos vocês Acaba de chegar Na Botânica Brasil Óleo de avestruz Esse produto É sensacional João Geral Seu Doro Bom dia Brasil Tá aí a Botânica inovando novamente Trazendo pra você O nosso super óleo do avestruz Ele é extraído da onde? Da gordura do avestruz Ou seja, ela é uma gordura extraída do animal Ela é muito poderosa É forte É forte demais Você que tem problema de cansaço físico, mental Tá com probleminha de esquecimento já Dão pro coração Excelente pro coração Pra ir juntas Você fortalece o seu sistema imunológico com esse super produto E ajuda a tua adora a limpar o organismo, sabia? Deixar o organismo limpinho, tranquilo Pra que você tenha uma vida mais saudável Ó, o óleo de avestruz é bom para o corpo humano Para o corpo humano No geral Olha, consulte sobre o óleo de avestruz Procura saber mais Entra na internet Vê lá Conversa com o seu médico É um produto que vai fazer só bem pra sua saúde 0800-941-5657 Vamos repetir o telefone Que é 0800-941-5657 Você liga lá Esclarece as suas dúvidas O nosso pessoal tá preparado pra explicar pra vocês Tintim por tintim Como que funciona o nosso super óleo de avestruz Ele tem em cápsula que você vai conhecer agora Que é essa cápsula aqui, ó Uma cápsula maravilhosa Tecnologia de ponta, de última geração Você toma o nosso óleo de avestruz Bão demais Eu já tomei o meu Bão demais E tem também em líquido Que é o que tem dentro da cápsula Você pode colocar aqui, ó O líquidozinho no seu café da manhã Na sua água Tomar Suco Melhorando o suco E melhorando a sua imunidade Melhorando a sua qualidade de vida Problema de esquecimento Dores nas juntas Enfim, gente Liga lá 0800-941-5657 E para o amor é bão, Dima Para o amor ele é fantástico Você que anda meio aí cansadão A senhora também que anda meio cansadona Use o óleo de avestruz Depois a senhora faz um depoimento pra gente ver E tem um super presente O CD novo do Teodoro Sampaio E o CD novo do Marcelo Teodoro Adquiriu, ganhou Não é sorteio, não é nada Liga lá 0800-941-5657 Teodoro Óleo de avestruz Óleo de avestruz é abençoado É isso aí Obrigado, Brasil Boa produção de forragem Excelentes índices nutricionais Rápida rebrota Voltada para o gado de corte leite Essa é a Matsuda Genética 13 Brauna Cultivar protegida lançada pela Matsuda A braquiária MG13 Brauna Se destaca por sua maior tolerância a seca e veranicos Alta aceitação pelos animais nas fases de cria, recria e engorda MG13 Brauna Um produto com a confiança da marca Matsuda Matsuda Quem usa não muda Matsuda Tem gente que deixa tudo pra última hora Começa a se arrumar quando a carona chega Estuda 5 minutos antes da prova E enfeita a casa pro Natal na última semana É pra essas pessoas que a van preparou o Torra de Artigos Natalinos Descontos de até 50% Árvore de Natal 1,5m de R$ 99,90 por R$ 49,99 Todo o setor de artigos natalinos em 10x sem entrada e sem juros Não perca até domingo a promoção de utilidades domésticas Neste fim de semana inaugura a loja van de número 119 em Campinas, São Paulo Alô Brasil, mais uma vez estamos aqui pra falar desse produto sensacional Que é bom de verdade Uso e recomendo Gricoerbas Sensacional João Geraldo Eita Odoro, tudo bem? Bom dia Brasil Esse Brasil maravilhoso Esse Brasil sertanejo Esse Brasil que ama essa figura ilustre Agora que esse cabelo mais rechado, mais ajeitado O que aconteceu aí companheiro? Cabelo bonito Glicemia nivelada Com Glicoerbas Saúde perfeita Isso é muito bom É muito bom Brasil, você que sofre com problema de glicose Você que tem problema da diabetes Você sabe Vê lá pro seu médico A sua glicose vive desnivelada Você vive aí com dores do corpo Não pode comer isso, não pode comer aquilo Tá aí o nosso Glicoerbas entrando no quarto pra quinto ano Com sucesso absoluto Gente indicando pra pessoas Enfim O Glicoerbas é um produto 100% natural Que nivela a sua glicose de uma maneira saudável, natural E tranquila né Teodoro? Claro E nós temos uma promoção Eu quero saber a promoção É uma promoção imperdível pra fim de ano Você adquiriu seis meses de tratamento Vai mais seis meses inteiramente grátis pra você Eu tô falando grátis, não paga nada E mais Tem o nosso presente O CD novo do Teodoro Sampaio E o CD novo do Marcelo Teodoro Então, liga lá 0800-724-2288 0800-724-2288 Tá aquela meninada bonita Aqueles rapazes bonitos pra atender você lá Quantas pessoas são lá Teodoro? 120 Ô Jesus do céu Liga Brasil 0800-724-2288 E nivele a sua glicose Estamos aguardando a sua ligação Coisa boa é o amigos do Teodoro e Sampaio Você de todo o Brasil curtindo a gente Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Queremos agradecer também Aos amigos de rádio A todas as emissoras de rádio Que compõem aí a rede de rádios Do amigos do Teodoro e Sampaio Tem o amigos do Teodoro e Sampaio Tem também o Baixa Goia Que a moda é muito boa Então, muito obrigado a todos vocês Amigos emissoras de rádio Que sempre estão aí Com essa parceria gostosa com a gente Tanto com amigos do Teodoro e Sampaio Quanto o Baixa Goia Que a moda é muito boa Por todo o Brasil Um abraço pra todas as emissoras de rádio É muita emissora de rádio Vou dar um alô pro Ivan Lá em São José do Rio Preto Ivan? Que comanda lá O sinal da Rede Vida Ah, um abração Ele que comanda lá Nosso abraço É isso mesmo, né Henrique? O Ivan Meu amigo, irmão O gerente operacional O gerente operacional Quem canta agora? Nós precisamos arrumar uns nomes bonitos Assim, pras nossas funções Sabia? É, né? Gerente operacional Tem que arrumar um pra nós também Nós vamos pensar nisso Eu falei pro Garza Se o seu gerente operador Eu for um só médico Teodoro e Sampaio O Garrafão Chegou Amigos O Garrafão É saudade ou paixão Pra curar essa doença Meu amor é recompensa E o remédio é o garrafão Ei, saudade ou paixão Pra curar essa doença Meu amor é recompensa E o remédio é o garrafão Esta noite vou sair Sem destino de chegada Procurar até achar Notícias da minha amada Que partiu e me deixou Sem me dar explicação Quero encontrá-la depressa Meu amor é recompensa E o remédio é o garrafão É saudade ou paixão Pra curar essa doença Meu amor é recompensa E o remédio é o garrafão Ei, saudade ou paixão Pra curar essa doença Meu amor é recompensa E o remédio é o garrafão Se acaso eu não encontrá-la Já posso prever meu fim Pois viver sem teu amor Nada tem graça pra mim Meu coração tá doendo Doendo de fazer dó Nesta casa eu não aguento nem mais Mais um minuto Um minuto só Muito obrigado Muito obrigado De volta com amigos do Teodoro e Sampaio Mas agora é pra encerrar Já chegou no final do programa? Acabou Acabou? Quer dizer que acabou Chegou no final? É Geralmente é Abraço do Teodoro Abração do Sampaio Até o próximo programa Se Deus quiser Marcelo Teodoro Grande abraço a todos vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência costumeira Um beijão a todos Fiquem com Deus E até o próximo programa Se Deus quiser Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Havan É tudo de bom Slipstar O colchão de uma vida nova